Fala pessoal, tudo bem com vocês? O IT Games em clima junino começa agora. Sem perder tempo, simbora comigo conferir os destaques do programa de hoje. Se liga só no que vai rolar. Vamos conferir os destaques entre os lançamentos da semana, como o RPG de ação Diablo 4, que chegou na última quinta-feira. Já o novo game da clássica série de luta, Street Fighter VI, foi lançado ontem. O realista simulador de guerra Company of Heroes 3, chegou na última terça. Super Mega Baseball 4, chegou ontem, com uma versão de visual cartunizado e humor. Game de basquete NBA 2K23, fica disponível de forma gratuita no mês de junho, na PS Plus. Assim como o simulador de parque de dinossauros, Jurassic World Evolution 2, que também está disponível na PS Plus. E no baú do IT Games, vamos relembrar e matar a saudade de Mega Man. O IT Games de hoje começa falando sobre os destaques entre os lançamentos da semana, que inclusive são vários. A gente começa conferindo o RPG de ação Diablo 4, que chegou na última quinta-feira e traz mais um capítulo na grande batalha pelo mundo de Santuário. Após as forças do Paraíso Celestial e do Inferno Ardente se enfrentarem exaustivamente, é a vez então de Lilith, filha de Mephisto, se libertar de seu exílio e tentar conquistar seu lugar. Os jogadores controlarão um herói com uma das cinco classes disponíveis, Bárbaro, Druida, Necromante, Renegada e Maga, enquanto enfrentam hordas de monstros sozinhos ou em multiplayer. Uma novidade do quarto game é um sistema de temporadas que trará novos conteúdos regularmente. É possível ficar mais forte ao subir de nível, obter melhores equipamentos e ao conquistar recompensas melhores de acordo com os vários níveis de dificuldade. Diablo 4 está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC pela loja digital Battle.net, por R$ 349,90. No entanto, este preço é para sua edição padrão, que só ficará disponível dia 5 de junho. O game chegou para usuários da edição Digital Deluxe por R$ 449 e Ultimate por R$ 499 no dia 1 de junho. E ainda sobre lançamento, o novo game da clássica série de luta Street Fighter VI chegou ontem e traz novidades para a tradicional franquia da Capcom. Simbora conferir mais detalhes sobre esse tão esperado jogo. O principal modo do game é o Turnê Mundial. Uma jornada na qual usuários poderão criar seus próprios personagens e explorar áreas abertas. Tudo isso enquanto aprendem golpes com os lutadores mais famosos da história do jogo. O modo levará jogadores por lugares empolgantes, como uma praia na Jamaica, uma arena na Itália, um festival na França e mais. O direito a minigames entre as lutas para ganhar dinheiro e comprar itens de personalização. O jogo também terá crossplay para permitir enfrentar oponentes em qualquer console. O elenco de personagens traz 18 lutadores e mais 4 confirmados por DLC no primeiro ano de seu passe de personagem. Entre eles estão os 8 personagens originais da série, como Ryu, Ken e Chun-Li. 4 que retornam de games anteriores, como Kami e Luke, além de 6 lutadores inéditos. Street Fighter VI está disponível para PS5 e PS4 por R$ 279,50, Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 279,00 e para PC pela loja digital Steam por R$ 249,00. Uma demo gratuita está disponível em todas as plataformas, Street Fighter VI ficou top de verdade. E continuando falando sobre novidades, Company of Heroes 3 chegou na última terça-feira para os consoles pela primeira vez no PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Bora conferir mais detalhes. O game conta com a interface otimizada e jogabilidade adaptada para joystick. Neste realista simulador de guerra, os jogadores poderão compartilhar histórias não contadas da Segunda Guerra Mundial ao comandar infantaria, tanques e artilharia de forças dos Estados Unidos, Itália e outros países. A campanha traz uma mecânica sandbox na qual o jogador pode escolher como quer vencer as suas batalhas e adiciona mais elementos e verticalidade neste capítulo. O game conta também com multiplayer online, em modos competitivos e cooperativos. O jogo está disponível para PS5, Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 299,90. E para finalizar os lançamentos da semana, vamos ver Super Mega Baseball 4, que traz uma versão com visual cartunizado e repleta de humor de uma grande liga com mais de 200 ex-jogadores icônicos do beisebol. Os usuários poderão arremessar, rebater, correr e deslizar para as bases em diversos modos de jogo. O game conta com suporte a cross-play entre diferentes plataformas, válido para os modos Penal Race e Online Leagues. Super Mega Baseball 4 está disponível para PS5 e PS4 por R$ 248. Para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 249. E para PC pela loja digital Steam por R$ 319. Portanto, esses foram os jogos aí, né? Destaques entre os lançamentos da semana. Agora a notícia é boa para os assinantes da PS Plus. É que alguns jogos vão ficar disponíveis de forma gratuita durante o mês de junho para a galera aproveitar. Um deles é o game de basquete NBA 2K23. NBA 2K23 traz para os fãs de basquete a chance de jogar com seus atletas e times favoritos da NBA e WNBA. O jogo conta com uma jogabilidade de dribles e arremessos melhorados por causa da ferramenta ProStick, além de um impulso de adrenalina que adiciona explosão e melhorias de habilidades. O jogo inclui diversos modos como a campanha Mike Harris, a possibilidade de montar seu time dos sonhos em My Team e até mesmo administrar a liga em My NBA. A versão deste ano também traz uma homenagem a Michael Jordan, com o retorno dos Jordan Challengers. Desafios baseados na carreira do atleta. No PS5, o game conta ainda com um ambiente My City para socializar com outros jogadores. Assinantes da PS Plus também receberão um pacote exclusivo de recursos para o modo My Team. Portanto aí, o jogo de basquete disponível para a galera que é assinante da PS Plus. E outro game grátis na PS Plus, nos níveis Essencial, Extra e Deluxe, é o jogo do simulador de parque de dinossauros Jurassic World Evolution 2. Bora conferir mais detalhes. Jurassic World Evolution 2 desafia jogadores a tentarem criar seu próprio parque dos dinossauros e misturar o DNA das criaturas para criar atrações chamativas. A história do game se passa após o filme Jurassic World, Reino Ameaçado, e conta com personagens famosos da franquia de filmes, como Dr. Ian Malcolm e Claire Deering. Na versão em português, eles serão dublados por Hélio Ribeiro e Sylvia Salusti, vozes originais dos personagens nos filmes. Os títulos poderão ser baixados a partir do dia 6 de junho e permanecerão disponíveis até 3 de julho. E agora chegou a hora do nosso baú do IT Games, aquele momento que relembramos e matamos a saudade de um jogo antigo que fez sucesso. Hoje, vamos de Mega Man, a pedido do nosso querido Wellington Mago, que trabalha aqui na Rede Ita e disse que jogou muito há alguns anos atrás. Simbora conferir Mega Man. O que é isso? 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 Portanto, aí o Mega Man, esse aí, eu também joguei e era bom de verdade. Pessoal, e com isso, nosso It Games de hoje vai terminando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana, joguem muito aí também durante essa semana, não esqueçam de estudar, né? Sempre bom jogar, mas tem que estudar também. Curtam muito o São João, né? Já que tá no comecinho aí. Eu vou indo nessa, sábado que vem, tô de volta com mais novidades dos jogos digitais. Até o próximo It Games. Tchau, tchau! Tchau, tchau!